10 itens azuis grátis aqui no Roblox Vocês pediram muito nos últimos vídeos pra trazer itens azuis grátis Então estou trazendo eles aqui nesse vídeo Já aproveita e coloca nos comentários qual a cor que você quer pro próximo vídeo Você ainda gasta seu dinheiro comprando Robux no Roblox? Então eu te apresento a Death New World É a melhor loja de Robux no Discord Onde você pode comprar Robux muito mais baratos A loja tem mais de 2.500 avaliações Lá também você pode comprar qualquer Game Pass com um preço super baratinho O que você está esperando? Pare de jogar seu dinheiro fora e vai pra Death New World Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado O mapa é o Matthew Answer or Die Vou deixar todos os mapas aí na descrição do vídeo Pessoal, podemos conferir os GCs bem aqui Seu total de 3 mais o azul é esse daqui Ele custa 25 de vitórias e 1.500 de timer O timer é bem tranquilo Você só precisa ficar dentro do mapa que o timer vai começar a aumentar sozinho E pra estar ganhando ali as vitórias A gente precisa estar fazendo esse minigame O minigame basicamente é um desafio de matemática Você tem que fazer as continhas e vai tendo que subir os blocos Seu total de 10 rodadas Você completando as 10 rodadas sem a lava subir e acabar te levando para uma pior Você pode estar ganhando ali um troféuzinho Algumas contas podem ser um pouquinho difíceis Outras são um pouco mais fáceis Então tem mais, menos, vezes, divide Mas em geral não são contas tão complexas Então até que você vai conseguir fazer ali bem de boa Pronto pessoal, eu finalizei até o final e ganhei o meu troféu E além disso a gente também tem essa roleta Que a cada uma hora você consegue estar rodando ela E ganhando um desses prêmios que ajudam muito E esse daqui é o item que você consegue no mapa Esse carrinho super top O mapa se chama Walmart Discover Esse mapa daqui Então pessoal, esse item azul Que é essa jardineirazinha muito linda Vai estar sendo liberada no dia 20 do 4, pessoal Ou seja, daqui a pouquinho, daqui a dois dias Ela já vai estar sendo liberada Mas ainda dentro desse mapa A gente consegue pegar outros itens Então pessoal, dentro desse mapa A gente pode clicar aqui nesse círculo Clicar nas quests Vim na opção do Free GC E aqui está um dos itens Temos esse item aqui que é muito lindo Olhem só pessoal Para estar conseguindo ele a gente precisa pegar mil moedinhas Para pegar as mil moedinhas tem alguns jeitos O primeiro deles pessoal é pelo mapa mesmo Se você ficar andando pelo mapa Algumas moedinhas vão aparecer E você consegue estar coletando elas Outro jeito pessoal É você estar fazendo alguns minigames Então pessoal, sempre fica aparecendo esses pop-ups na tela São os minigames Tudo que você tem que fazer é clicar em enjoy E esperar começar um dos minigames Eu fiz dois minigames diferentes Mas pessoal, cada minigame Você vai ganhar uma quantidade de moeda diferente Mas também depende de qual posição você vai ficar Primeiro, segundo ou terceiro Óbvio Se você conseguir ficar em primeiro lugar É melhor ainda Porque às vezes você ganha 200, 300 ou até 400 moedas O necessário para mim foi só realizar 3 jogos Desses 3 minigames que eu realizei 2 eu ganhei E 1 eu nem fiquei no pódio E foi o suficiente para conseguir a quantidade necessária De pontos que eu precisava para coletar o item Lembrando que as moedas que você já tinha antes Não contam Tem que ser a partir do momento que você entrou no jogo E começou a coletar Tanto que quando vocês viram o item lá Que eu mostrei Ele estava com 0% Porque é como se eu não tivesse coletado as moedas Mesmo eu tendo mais de 3 mil moedas Não vale Os jogos são bem variados Tem jogos bem divertidos Eu particularmente acho eles bem facinhos E bem divertidos, tá? Então aproveita e se divirtam também Então pessoal, olha Já mostrou que eu consegui liberar aqui o item Beleza? Então vamos estar pegando Vamos clicar aqui Vamos clicar em claim the item Vai carregar essa parte E vamos estar clicando em coletar Vamos esperar alguns segundinhos Até ele dar o ok Prontinho, já coletamos o nosso item Sério gente, vamos falar que esse item não é super lindo Combinou muito com a minha skin O meu papel don't jump Esse daqui Então galera Dentro desse mapa Basicamente ele está falando Não pule E olhem Tem essa galera aqui Que está subindo ali em cima E como ainda não tem a quantidade de players necessário Resolvi também começar a pular Para ver o que tinha ali em cima Só que pessoal Não perca o seu tempo fazendo esse parkour Primeiro porque vai resetar o timer Segundo que não tem nada ali em cima Então é só uma perda de tempo Só que pessoal Para a gente conseguir iniciar o timer Precisa esperar aqui Olha a quantidade de players Então agora está esperando seis players Então tem que ter acho que de sete a oito players ao total Porque está eu e mais quatro Então tem que ter dez players aqui no mapa E aqui também tem a roletinha Que você pode estar rodando a cada dez minutinhos Que você pode estar ganhando aqui um UGC E aí você escolhe o UGC que você quer Ah, eu ainda não mostrei qual é o UGC Clicando aqui no UGC você consegue ver todos Temos esse daqui que ele é azul Que precisa de quatro vitórias E esse daqui que ele é azul com verde Ele precisa de seis vitórias E tem esses outros dois E aí a vitória você só vai ganhar assim Que resetar o timer, tá pessoal? Inclusive tem um negócio Uma placa ali escrito free Eu acho que deve ser um troll Mas eu vou ter que chegar ali Porque eu sou muito curiosa E quero saber o que vai ter lá Então vocês vão comigo nessa saga Enquanto eu estou rodando Pessoal, se você realmente é o lindo Ali não assiste os vídeos completos Comente a palavra urso aí nos comentários Todo mundo que comentava Está dando coraçãozinho Quero ver quem assiste os vídeos até o final Ai gente, finalmente cheguei E aqui é Eu sabia que não ia ter nada Mas pelo menos deu tempo ali De zerar a minha roletinha Então se você quiser vir aqui testar Isso ajuda bastante Para você esperar ali A sua negocinha acabar o tempo O mapa é o The Trollhob 2 Esse daqui Então pessoal, dentro desse mapa Você consegue esse lindo cabelinho azul Para você conseguir ele Você precisa chegar no estágio 100 E estar jogando por 12 horas Basicamente ele é aqui pessoal Um hobbizinho que você vai ter que completar Só que ele é tipo um Trollhob Então pode ser que você acabe caindo algumas vezes Obviamente que eu não vou resetar Porque gente, demora um tempinho, tá? Então é meio chatinho de ficar fazendo Mas até que você acabe em menos de uma hora Só que pessoal, o problema mesmo É ter que ficar 12 horas no mapa É só conseguir ficar 2 horas e meia, tá? Mas basicamente você vai ter que ficar aqui paradinho Esperando acabar o tempo, ok? E também tem esses daily skip Que você pode pegar, né? Caso você não consiga passar em algum desses levels Você consegue estar usando ali Para te ajudar mais O mapa é Style Girls Outfit Esse daqui, galera Então pessoal, dentro desse mapa Daqui um dia praticamente A gente vai conseguir estar pegando Esse cabelo daqui, olha Você até consegue ver Alguns dos itens, tá? No caso que você pode estar comprando Só que esse cabelo aqui vai ficar grátis, tá? E para você pegar ele Você vai ter que estar dando like no jogo Seguindo o grupo também aqui Deles no Roblox, tá bom pessoal? E aí amanhã você pode estar entrando Para estar coletando esse cabelo Eu não sei se você vai ter que ficar esperando No mapa ou algo do tipo Ou só de você entrar no mapa Você vai estar conseguindo pegar ele, tá? Porque eles não falaram exatamente Como vai funcionar Mas assim que eu resetar o timer Vocês entram aqui no mapa Porque vai estar certinho Mostrando como a gente vai coletar esse cabelo Então pessoal, esse foi o vídeo Coloquem nos comentários Qual dos seus itens foi o seu favorito E qual você vai tentar pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau